De Bogotá, Colômbia, 20 mil pessoas por dia, centenas de milhares de malas e dramas inacreditáveis. O dia a dia dos agentes que trabalham em um dos terminais mais atribulados do mundo. Aeroporto Colômbia, novo episódio, segunda, oito e meia da noite, no Netgear. Aeroporto Colômbia, novo episódio, segunda, oito e meia da noite, no Netgear.